E aí pessoal, bem-vindo mais aqui do canal, tamo aqui pessoal, café de gado, acabei de chegar rapidinho aqui no Facebook, se inscrevam, deixem o link abaixo do vídeo, mandando um abraço aqui para o nosso parceiro Sérgio, sempre vai precisar de capim, açúcar, capim, curumim, só entrar em contato com ele dois, tamo aqui, hoje, quinta-feirona, chovendo, graças a Deus, bastante, tem um pouco de gado, tem muito, mas tem um bocado ainda, tem bastante rama também, mas graças a Deus, tá bom, tá chovendo. E aí pessoal, vamos descer pela aqui, vamos lá, perguntar um preço nos avia, quantos dias aí, vai? Quantos dias aí? Eu vou precisar aqui. Quantos dias aí? 1.600. 1.600. 1.600. 1.600. 1.600, tem aquela coisa aí ainda? Já é o melhor preço? Cai ainda? Não. Dá pra fazer com 1.500. Não sei. Não, tá. Obrigado. Valeu. Valeu. E esse aqui, quanto? 2.100. 2.100? É. 2.100. 2.100. Vamos ver aqui, esse mais grande. Quanto? Mesmo preço também ou mais rápido? 2.200. 2.200? É. Esse aqui é pequeno aqui, 2.200. É. 2.200. 2.200 e 2.100. 2.200. No caso, 4.300 de hoje. Obrigado aí, Luiz. Valeu. Ô. 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 Ô Ô. 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 Ô momento ela sabe mais ou menos. Pródio? Ô. 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 E essa outra é quanta? Bem preso. Obrigado, Davis. Valeu. Ferdando por isso. Mas vai aqui, mano. Olha o brilho dessa. Vamos tapar. Vamos tapar para o momento de sair de hoje. E aí, Davis. Esse é o outro também? Não. É ou não vi? Não. 5,500 esses dois aqui. Já é, mano? Já é, mano? Não. 5,500. E quantas arrouba o bicho desse mais ou menos? Quantas arrouba? Quanto? Você até arrouba cada um. Quanto é essa daqui, a nuvia? 2,000. 2,000? 2,000. Aí, aqui é a quanta? Salve o preço? Vamos aí de 2,400, porque 2,000 é de 1,500. Partido de 1,500, né? Aí, ó. Aqui é a partir de 1,500. Esse bicho parece ser bravo. Baixando a cabeça. Partido de 1,500 aqui, pessoal. Estou funcionando 24 horas. Aqui temos dorme glória, o frigorifo, café da manhã, almoço e janta. O abacaxeiro... Partido de 1,500. Por aqui, correndo da lama. Passar um bicho correndo aqui e dar um pai de lama no cabo. Olha aí, ó. Olha a farinha. Farinha bonita aqui, ó. Coisa linda. Olha aí. E aí, beleza? E essa farinha? Quanto é, hein? 6,300. 6,300. 6,300. E aí? Olha bonito. Bonita aí, ó. 6,300. Obrigado, é isso? Valeu. 6,300. E a chuva pegada. O senhor, pera aí, quanto é esse garrote, hein? 3,900. 3,900. 3,900. Vou puxar no marco. 3,900 reais. Obrigado, hein? Valeu. Tô correndo da lama. Tô correndo da lama. Aqui, você trechei ligado aqui. e aí e quando eu parei que tem que tentar você ficar você me conta só oi 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 Opa aí para entrar aí quando aparelha nessa quatro seiscentos aí eu na arrumada E esses ATT também? A quanto? 400 Aí, ó 400 a pedido Mas é que é uma coisinha aí, não cai? Olha isso Pra botar o preço Valeu, Scaligo Valeu Isso aí, pessoal Qual o banho de lama? Tem que ter cuidado Se faz a pessoa do carro Tem que ter cuidado Esse é o Alexandre A4 1.300 um pelo outro 1.300 Nem mais em conta aí Nossa Estou muito com frio os bichinhos 1.300 um pelo outro Valeu, Scaligo? Nossa, Scaligo E aí, moreno? Beleza? E essa parinha, acorda? 4.200 4.200 4.200 Esse aí tudo bem? Quanto é esse outro? 4.300 4.300 Arquiu os paredes? É Obrigado aí, Scaligo Obrigado aí, Scaligo Valeu Aqui no Gilmar A 2i? A 2.500 2.500 Olha aí, pessoal Deserrado arrumado Olha isso aqui, põe bonito A 2.500 a pedida Agora pra escolher é sempre um pouquinho mais caro Agora pra levar tudo Pra levar tudo a 2.500, não é isso? E pra escolher? A 2.700 2.700 pra escolher, né? Aí Eu sei que tem terreno aí Só tem macho aqui, não é isso? Só tem macho no meio Tem quantos aqui? 30 30 Aí, que é banho de lama danada Vê pra aí 30 O contato, pessoal? 9985 9985 781 781 87 87 87, é isso? Aí Aí no caso amanhã tu vai estar em capoeira Ou não Vai estar em capoeira, né? Qualquer coisinha é só procurar aí Gilmar lá em capoeira É Gilmar, né? É Só procurar Gilmar lá em capoeira Lá Bora nela Vai lá em capoeira amanhã Valeu é isso? Valeu Espantada Deixa eu soltar aqui Olha a bocada Já tomei um banho Já tomei um banho de lama já Nesse tempo é complicado Nesse tempo é lama até umas horas Um gadão aí, pessoal Tamanho dessa vaca Três e duzentos Vê pra aí Quanto a vaca, quando é dessa? Quatro de mil Quatro de mil Quatro de mil Nunca já é descarte, já, né? Agora aí é grande Quanto descarte a vaca, dessa hora é mil e dez É dinheiro, né? Vê pra aí E a gente não via aqui, a partir de quanta? Três e duzentos Uma pela outra Três e duzentos Uma pela outra Vê ela boa Olha, só procurar Daniel Daniel Oito e dois e seis e nove Trinta e dois e dez Oito e dois e seis e nove Trinta e dois e dezoito Oito e dois e oito e sete e quatro Oito e três Oito e três Fala com o Daniel aí Quem quiser Se tiver interessado Mas me ouvia aí Tem outro lado mais pequeno Tem também mais pequeno? Tem Tem um lado mais pequeno também Olha, Daniel Olha aí Ouvia brabo ali Tem Eu ouvi Vamos sair daqui Vamos levar a carreira Vamos levar a carreira Vamos levar a carreira ligeira Entrou lá pra dentro É isso aí, pessoal Vamos finalizar o vídeo pela atriz Antes que todo mundo deixei Até o final, beleza? E agora vamos lá Entregar uma cela ali E cuidar das coisas Olha a correria As pessoas aqui na quinta-feira A gente tá pela aqui de novo Tchau 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 Obrigado.